Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Valdemir do canal Valdemir, discussões e reformas, estou trazendo aqui o último vídeo do telhado para mostrar para vocês como que vai ficar depois de pronto, ok? E aí meus amigos, já colocamos já o madeiramento do telhado, não está dando para mim mostrar a gente fazendo, porque aqui tem um pouco de filmar, tá? Aí, lembrando que esses pranchão aí de 20 não tinha, tá? A gente colocou agora, por isso que o telhado está empenado, o caimento estava pouco e não tinha esse pranchão no meio, tá galera? E aí a gente vai colocar agora a manta térmica, tá? Que também não tinha e o telhado, lembrando que o telhado vai ser a mesma telha, tá? A gente vai correr com a mesma telha que estava aí, ok? Aí meus amigos, já começamos a colocar a manta térmica aqui, lembrando que esse aí é o Reginal, tá? Que é o responsável pela obra aí, tá? Estou só trabalhando com ele aqui, pedi autorização a ele para estar mostrando o trabalho aqui, ok? Aí a gente já começou a colocar a manta térmica, no decorrer do vídeo vou estar mostrando para vocês aí, valeu? E aí galera, já terminamos aqui já, vou colocar a manta térmica, tá tudo pronto. Agora a gente vai estar colocando a ripa, ripamento, ripar todinho para poder colocar a dedo, tá? Olha lá, agora está tudo pronto. E aí galera, já terminamos tudo aqui já, tudo ripado já, essas pontas aí a gente deixa para cortar por último, para ver até onde a telha vai chegar, tá? Já está todo ripado já, já está todo ripado e a gente vai estar dando início aqui a colocação da telha. Olha lá, como é que ficou? Foi de bola, olha lá. Vai estar dando início aqui a colocação da telha e depois eu mostro para vocês aí como vai ficar. E aí galera, já está bastante adiantado aqui, já cobrindo o lado todo, vamos no último lateral agora aqui, cobrindo, está mostrando para vocês aqui. Então meus amigos, finalizamos aqui a cobertura do telhado. Agora, ficou desse jeitinho aí agora, tá? Só falta fazer esse reboco nas laterais, mas esse aí não vai ser agora, tá? Vai ser em outros vídeos aí, vou estar mostrando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, inscreva no canal e deixe seu like, ok? E aí E aí